E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, o vídeo de hoje foi uma inscrita que pediu pra gente fazer Que foi a Maria Chaves Ela pediu pra gente fazer desafios de 100 reais Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que montar um look com apenas 100 reais, gente Uma calça, uma blusinha já tá ótimo, né? Então se você gostou dessa ideia, já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal E aí te manda um pouquinho pra você ver as notificações, ok? Então, bora! Bom galera, eu já tô chegando aqui na primeira loja Que é essa daqui, gente É bem meu gosto essa loja, olha E aqui tem bastante coisa que eu gosto, sabe? Coisa bem Tumblr, sabe? Então vamos ver o que dá pra comprar com 100 reais nessa loja Gente, eu gostei bastante desse daqui É bem bonito Também amei essa bota Galera, eu escolhi essa blusinha de pelinho De manga comprida Olha só que lindo Eu escolhi esse Eu escolhi essa calça também E esse cropped Deixa eu tirar aqui pra vocês Que eu achei muito lindo Mas eu ainda não sei Se eles vão servir Então, bora pro provador Galera, tem esse cropped Que eu achei muito lindo Só que eu tô com essa calça aqui Que ela é minha E eu tô aqui com outra calça Pra eu vestir Então, ela faz meio que um conjuntinho Com esse cropped Então eu vou colocar A calça com esse cropped Pra ver como que fica Gente, a calça é essa daqui Ela combina com o cropped Só que eu não sei Porque, ó Vamos comparar os preços, tá? Esse cropped é 30 reais Tá? É um preço bom, né? Essa calça aqui Vamos ver quanto que ela é 40 reais, gente Então, já tá decidido Eu vou levar esse cropped E eu vou deixar essa calça Ok? Mais ainda Tem mais roupinhas aqui Pra provar Isso, que lindo É uma blusinha Com pelo, ó De manga comprida Gente Não tem como segurar A minha alegria Eu tô muito feliz Olha que lindo que é Então O que que eu decidi aqui? Eu vou levar O cropped E esse daqui, gente Ele é muito quentinho É muito lindo Lembrando que essa calça aqui É minha, tá? E até que combinou Os dois Então Eu gostei muito, gente Ai, e vamos ver o preço Esse daqui dá 50 reais Então Juntando tudo Vai dar 80 reais Então Vai sobrar 20 reais ainda Então Dá pra comprar mais algumas coisas, né? Tem esse tipo de blusinha Que é bem Desse tipo que eu gosto Sabe? Desse aqui não Assim, ó Ó, essa aqui é bonita Vamos ver Ai Deixa eu colocar aqui Que eu tô só com uma mão Vamos ver Aqui, ó Esse aqui é bonito E eu acho que vai combinar Com o colar Que eu comprei Então Eu acho que eu vou levar Esse daqui E vamos ver quanto que tá 20 reais Beleza Comprei Eu tô indo na sessão infantil Ver se tem Alguma calça pra mim Alguma calça preta Porque não tá dando O meu tamanho, né? Porque eu sou muito baixinha, né? E eu vou tentar achar Alguma calça aqui Tá difícil Fério mesmo Tô aqui na sessão infantil O que que eu tô fazendo Da minha vida? Gente, tem essa blusinha Olha que linda E eu acho que eu vou levar ela Porque ela tá bem em conta Tá 20 reais Então Comprada Agora eu tive que Entrar aqui no shopping Porque tá muito difícil Achar uma calça, gente Tá muito difícil mesmo Porque eu quero uma calça Pra completar Nosso look, né? Não pode ficar só Blusa, né? Então Olha Eu tinha que achar Uma calça preta Eu queria alguma preta, ó Tá difícil o tamanho Não é nem o preço É só o tamanho Isso aqui até que Não tá tão grande, né? Eu vou provar isso aqui Foi difícil Foi um pouco complicado Mas eu acho que finalmente Eu consegui montar Um look Com 100 reais Bem bacana Então agora Eu tô indo lá pra casa Aí eu vou mostrar pra vocês Tudo o que eu comprei Ok? Esse foi o look Que eu consegui montar Com 100 reais E agora vamos comparar Os preços, né? Olha Foi 50 reais Essa calça preta Tem esse cropped Que ele foi 30 reais Então vamos ver 50 mais 30 Vai dar 80 reais E eu comprei também Esse colar Pra completar, né? Os 100 reais Porque esse colar Foi 20 reais, galera Então deu certinho 80 mais 20 Dá 100 Então a gente conseguiu Completar o desafio Bom, galera Então é esse o look Tem esse cropped Com esse colar E essa calça Que é muito linda, gente Então eu consegui montar Um look bem legal Um look bem bonito Com apenas 100 reais Então, obrigada Maria Chaves Por ter dado A ideia desse vídeo Porque eu tenho certeza Que ficou muito legal E se você gostou desse vídeo Não saia aqui Sem deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Ok? Então é isso Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri